Pessoal, nós estamos aqui no Ribeirão Verde, aqui no Palocci, na rua Raquel de Queiroz, eu estou com o seu Moacir, com a esposa dele aqui, eles convivem com um problema há 14 anos, que é um problema de um bueira entupido que acabou com o asfalto aqui, e o pior, depois vou mostrar para vocês as larvas do mosquito Aden, tem milhares de larvas aqui nesse local, as pessoas aqui estão ficando doentes, a gente sabe o porquê, o descaso com o local, 14 anos de problema com o bueiro persistindo, é muito tempo para nada ser feito, a gente está cobrando aqui já a infraestrutura para que tome providências a respeito desse fato, e aí seu Moacir, 14 anos é muito tempo para esperar, para resolver esse problema. É, mas não tem outro jeito. Não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. Então vamos continuar cobrando aí, Tefé. Ou espera, ou espera. É isso aí, então nós vamos continuar cobrando. Não tem voz ativa para chegar lá e dar uma ordem. E o senhor tentou resolver o problema por conta própria, disseram que o senhor não pode fazer. Se não, vamos multar o senhor, é isso ainda? É. Ainda ameaçaram ele, né? É o capim comendo a vaca mesmo aqui. Ó gente, nós vamos continuar cobrando uma saída aqui para o seu Moacir, não é para o seu Moacir não, viu? É uma população muito grande aqui de todo o complexo do Ribeirão Verde, mas principalmente do Palocci, das pessoas que estão no Palocci, que convivem com essa dificuldade. E não é só esse boeiro não, tem muito mais boeiro. Mas esse é muito emblemático, num local movimentado, onde nós temos vários comércios, várias residências, e as pessoas estão passando por esse perrengue.